Chaves Ora Chaves, não se preocupe, você fez muito bem em comer essa maçã Chaves Mas era para o senhor Não importa Mas eram duas Dá no mesmo Chaves E se tivesse sido três? Também Obrigado Ora, mas foi a que eu lhe trouxe Bom, e se eu quero dar a minha maçã para o Chaves? Bom, só que... Contanto que não esqueça na hora de dar as notas das provas Bom, vamos ver se vocês lembram o que vimos nos anos anteriores sobre a aritmética Godínez Não fui eu, não fui eu Mas eu não estou te acusando de nada Então Vou lhe fazer uma pergunta Para mim, porque se eu não fiz nada Mas é uma pergunta simples, Godínez Diga-me apenas quantos são dois mais dois É, não pode me dar uma pista? Não Não Ai, não podia ser Esqueça, Godínez Esqueça, estamos falando de aritmética Pathy Presente, professor Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais? Sim, sim, querido professor As quatro operações fundamentais são A operação das amígdalas, do apêndice, do menisco e pedra nos rins Eu sei quais são, professor As quatro operações fundamentais são Adição, subtração, multiplicação e divisão Ai, que burro, dá zero pra ele Mas por que é que eu devo dar um zero, Chaves? Se ele respondeu corretamente As quatro operações fundamentais da aritmética são Adição, subtração, multiplicação e divisão Gostou dessa, meu? Manda outra, professor Com muito prazer, Nhonhinho Vamos lá Bem, se sabemos que dois vezes dois são quatro E que três vezes três são nove Diga quantos são quatro vezes quatro? É... Ah, mas assim não vale O senhor responde as faces e deixa as difíceis pra mim Ah... Mas será possível que ninguém se lembre nada do que vimos no ano passado em aritmética? Ih... É... você, Pops Sim, eu me lembro, pergunta pra mim, pergunta É... bom Preste atenção Você pode me dizer quantos centímetros cabem em um metro? Ah, vinte e nove Vinte e nove centímetros cabem em um metro? Sim, professor Mas é realmente impossível acreditar que não se lembrem de nada do que vimos no ano passado Ninguém se lembra de nada Ninguém se lembra de nada E... eu me lembro de uma coisa Que coisa, Chaves? Hum... Era uma coisa que eu não sei o que é Que... Que se media com as patas e... Transformava em polegares Ah... Ah... Não, Chaves Não, Chaves Não, Chaves Eram pés E se transformava em polegadas Isso, 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 isso Posso continuar? Claro, professor, adiante Bem, eu dizia que na aritmética Por que eu já me cansei de ver você maltratando o professor? É o público que vocês veem Chega! Eu vou contar tudo pra minha mãe Não se meta, Pops Sim, porque eu não vou me meter Silêncio 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 Silêncio